Oi, meu nome é Erika Bastos. Gostaria de agradecer em meu nome e em nome de toda a equipe da Música e Áudio, sua aquisição de um de nossos produtos, curso completo de produção Cubase. O curso está dividido em três partes, básico, intermediário e avançado. Nas três partes do curso, apresentamos, explicamos e damos exemplos de como utilizar os comandos e funções do Cubase. Mas, para você aproveitar melhor o curso, é interessante que você leia os manuais em PDF, que se encontram no volume 1. Bem, agora vamos dar início ao nosso curso. Nível básico Nesta primeira parte de nossas videoaulas, você aprenderá a configurar o Cubase para utilizar seus dispositivos de áudio e mídia, criar um novo projeto, verá como navegar pelos diversos tipos de trilhas, como personalizar o Cubase para melhor atender as suas necessidades, conhecerá as principais janelas do Cubase, tais como VST Connection e Pool, além de procedimentos básicos para gravação de áudio e looping, entre outras coisas. Configuração de áudio e mídia O princípio de tudo A primeira coisa que devemos fazer no Cubase após a sua instalação, é definir a funcionalidade áudio e mídia. Isto é feito no menu Devices, na opção Device Setup. Na esquerda, você pode ver os cabeçalhos Mídia, Transporte, Vídeo e VST. Para esta aula, nos preocuparemos apenas com as opções Mídia e Áudio. Em Mídia, nós temos All Mids Inputs. Isso é quando você está pronto para gravar a mídia no Cubase e escolhe a opção All Mids Inputs. Esta é uma lista onde você pode escolher quais entradas serão usadas no All Mids Inputs. Nós podemos desativar algumas entradas se soubermos que nunca vamos usá-las. Por exemplo, eu não vou precisar de HTSP Mids In. Agora, quando escolhemos All Mids Inputs, apenas esta entrada Mids será escolhida. Quando você faz alterações e depois muda para outra sessão, esta caixa de diálogo aparece perguntando se você deseja aplicar as mudanças. Para portas Mids padrão, você pode escolher qual porta Mids você quer que o Cubase escolha quando você adiciona uma nova trilha. Eu vou escolher esta. Em Direct Music, você pode especificar quais entradas e saídas Mids serão mostradas. Caso possua uma lista muito grande de entradas e saídas Mids e você saiba que só vai precisar de uma ou duas delas, você pode ocultá-las aqui. A Column Active diz quais entradas e saídas estão sendo utilizadas atualmente. Eu sei que não vou usar estas três saídas, então não vamos deixá-las à mostra. Eu não vou usar esta entrada também. Agora, a lista de entradas e saídas Mids foi diminuída. Continuando agora com o VST Audio Bay, podemos escolher nosso drive de áudio aqui. Ao invés de utilizar o drive multimídia genérico, eu quero escolher um drive ásio dedicado que veio com a minha placa de som. Você deve fazer o mesmo se sua placa de som tiver um. Esta sessão me diz a latência total de entrada e saída. Isso é basicamente o tempo que o áudio leva para ser processado por sua placa de som e depois sair. A latência é normalmente definida no painel de controle de um software externo que vem com sua placa de som. Caso esteja usando outros programas de áudio e esteja alternando entre eles enquanto o COBES está em execução, você pode liberar o drive ásio para a sua outra aplicação selecionando esta opção. Caso contrário, deixe desmarcada esta opção. Caso a latência na sua placa de som seja maior que 6 milissegundos, talvez você tenha que ligar o direct monitoring. Isso permite que o áudio entre na sua placa de som e saia logo em seguida. Assim não haverá atrasos. Caso contrário, ele entra na sua placa de som, é processado pelo COBES e depois é enviado de volta. Há algumas opções extra na janela Expert Settings, sobre as quais você pode obter mais informações lendo o guia completo de operação COBES da MusicAudio. Tudo está bem explicado. Quase nunca você irá precisar mudar algumas dessas opções. Assim que você seleciona o seu drive de áudio, ele aparece abaixo. Uma vez selecionado, você pode então acessar coisas como a fonte do clock, o clock source e o painel de controle do software que eu havia mencionado anteriormente. Este painel é exclusivo para a minha placa de som. Você terá um diferente para a sua. Para as entradas e saídas VST, você pode torná-las visíveis ou não. É semelhante a ocultar ou mostrar as entradas MIDI. Eu tenho 18 entradas e saídas na minha placa de som. Provavelmente, eu só vou usar as 8 primeiras. Eu posso querer deixar as outras invisíveis, colocando seus status of visible em No. Você não é obrigado a fazer isso, mas isso certamente deixa a tela mais limpa e ajuda nas escolhas de suas entradas e saídas bem mais rápido. Isso é tudo o que precisamos para configurar basicamente as entradas de saída e áudio MIDI. O que é 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 o que Obrigado.